Música Vai se fuder, vagabundo! Tá trabalhando pro Copeland! Caralho! Preciso recarrega. Aqui em cima? Não, a minha foto! Vamos lá, vamos lá. O que você fez, seu filho da puta? Não, 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 não. É, pois é, o Cope meio que não aprova isso. Eu também não curto muitos, quer saber? Isso estraga a fama dos vagabundos. E se você tivesse atirado no Manny, quem ia arrumar minha moto? Seu imbecil de merda. Vai se fuder! Você é um dos jagunços do Copeland! Sua putinha! É isso que você é! É uma putinha! Copeland, tá feito. Peguei ele. Anota as coordenadas e manda teu pessoal pra cá. Você! Tá me ouvindo? Ele tá vivo! Sim, ele tá vivo. Mas não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim. Desligo. Diz pra ele que eu mandei. Diz pra ele que eu mandei ele se fuder. Não tá muito ruim. E aí O FAM